Ah, essa casa aqui é um cocô Tá aberto Tomei Tem tiros ainda Lá debaixo Não tem visão Acertei uma Duas Sim, lá embaixo 140 Não ficou Derrubei o que ficou Tô dando a volta No carro, né? Tomou uma na bunda Tendo pela direita Morreu Ah lá, bateu pra trás da árvore Tem que ir mais pra direita Tô vendo o outro Tomei, sortei uma, duas Caiu Tem só da árvore Sim, eu tô cuidando da árvore Não vai pular direito Não sai de lá Começou a correr Tomou uma, toma duas Duas Vou avançar Duas, três Caiu Não Não, o cara ainda tá vivo O outro Ah é? Foi revivido Matei Tô dando costas pra ver se não vem Nossa Nossa Explodiu uma cerca Do nada Do nada Rorando, rorando, rorando Rorando, rorando, rorando Rorando, rorando, rorando Rorando, rorando, rorando Não sei se ele tá no telhado Rorando, rorando, rorando Inimigos correndo em 200 tempos Rorando simulador Rorando 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 Vindo uma Kombi aqui Não tá mais Agora vejo Lá em cima Vejo Lá em cima Vai descer Ó, correndo Quem? Aqui Derrubei um Na casa, aqui na frente Ah tá 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 embaixo, vai ressustar o amigo Ah, tem uma granada aqui, gente Esse é o Brad Tá subindo de volta Eu roubei um Lá no fundo Tá lá, tô quebrando a porta Tem um lá Tem um lá Mas lá no fundo Tá Tá no granado Oi Quase me sentar Tem um cara de SDR Tem um cara de SDR Tem um cara de SDR aqui, cara Tá perto da esquina Eu tô comando um granado de gás Aham Comou duas Não tem que sair, mano Não adianta Tô comido Pega Eu vou sair dessa casa aqui, tá? Cuidado esquerdo O time na direita aqui Onde eu ir? Bem na casa da frente do Spindle Tá ali Tu tá vivo ainda? Tu tá vivo ainda, tem um cara perto de ti Boa Spindle Meu Deus, cara Esse cara tá ouvindo aqui Eu tô cuidando aqui, eu não vejo nada Tem dois aqui na direita Ai, já vi nada Cuidado Eu roubei um Só vem, só vem Eu caí Eu caí por causa do gás Na pedra na esquerda tem Tiago Foda-se Tá bom O que é que sai? Tá vindo pela... Atrás do gás. Tá na moitinha na tua frente. Na moita na tua frente. Essa é em 210. Ali? Aham. É na moita. Eu não vejo. Ele tava bem ali? Tá deitado, eu acho. Tive uma granadinha. Não tem. Ele também não tem. Olha a granada! Tá ali. Ai, que miserável. Ah, esposa, atira no carro. Ah? Atira no carro antes que tu morra. O que? Como é que eu consigo me mexer ainda? Por que? Agora tu pode? Aham... Oito segundos. Cara, pensa que a gente só sobreviveu por causa desse minuto. Cara, a gente foi buscar, a gente pegou dois drops, a gente foi lá em... quase em rosó, que depois voltamos e tu tava ali de vivo aí. Aham... Ele chega, mata um cara que podia incomodar a gente muito. Aham... Aham... Eu vou por baixo. Tô no meio aqui. Tá no meio aqui. Tá no em cima. Na direita. Se tu olhar pra David, eu vou na direita. Última sala, eu acho. Tá fechado não. Última sala, não. Na direita, não dá. Tem um cara aqui em baixo Cuidado na esquerda Thiago, na primeira porta esquerda do cara entrou Ele vem em tiro Quem é o cara pulou? Tem gente vindo por fora aqui Sim Tinha um cara do outro que foi a gente tirando Ah não Matei, morreu direito Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Deu, deu, deu K2 aqui onde eu to Morto Sim Pararam ali Derrubei um São três Vou fazer daqui Derrubei outro Na moto ou atrás? Na moto, que tava assustando ele Tá, então tem um atrás Onde que eles estão ali? No tamborzão No meu 120 Eu não vejo esses caras aí Ah, lá na... Na torre da antena Tomou um Eu vou conseguir ângulo nele agora Ih, ele foi lá em cima Tá aberto Tomou outra Caiu Tem mais um Acho que tava aqui pra trás Tem um no meu 310 Ele tenta ressuscitar aí o cara Tem corrente 3 aqui O cara tá ressuscitando o cara lá Caiu de novo Tem dois caídos lá em cima É em cima? Na torre? Um subiu lá tentar ressuscitar Derrubei Tem um no meu 310 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 Ganhei o kill Olhando não veio nada Ih, peraí Maravilha Que estranho que a gente atravessou a safe E não deu nada, né? É Não parece nem eu de novo Opa Tem um tiro silenciário aqui perto Traz essa pedra Sim Na esquerda também Não é na pedra, acho Vou pra frente A árvore ali em 20 Derrubei um Eu não enxerro Headshot no outro Tem mais a esquerda, acho Tem um na árvore ali em 10 Tá revivendo o outro Vou tentar Vou tentar Derrubei um headshot Ah, tá Tem o PS5 O PS5 tem dois cara Tem gente ainda na frente? Tem Derrubei Matei Matei Não Ai que caralho Ai ele ressuscitou Morreu Matei Não, não matei Porra Eu matei Ele morreu direto Acabou tudo Não fui de carro, mas Vou fazer o que? Foi mais de mim Opa Gente da direita Tem gente no Thiago ali Na casa, acho que é o vítima do Léo Nas casas ali Nas casas amarelas Do Léo Acho que tiraram em mim aqui Tá na árvore Gente aqui Em mim Tô Tô Tá vindo Derrubei um Tem mais um Tá onde ele já? Atrás da árvore Eu não tô safe Tem alguém me atirando lá Matei Do lado do Fernando Do lado do Spinos Surrado Tem um correndo lá embaixo em SW Correndo no aberto SW? Eu acho que é o cara da Sniper Ah, já vi um Aqui embaixo Voltou 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 Tem um cara correndo lá no 255 Uhum Tá no gasto Matei Derrubei Nossa Matei A gente tem que avançar um pouco Sim, o amigo deles tá correndo Acho que tá na caixa de madeira Olha ele saiu Ah, nasceu as madeiras Bah, conseguiu Tem mais dois só velho Tá lá Um deve tá deitado Ahn Fiquem olhando pra ele que eu vou meio que servir de isca Ah, tá aí, ele tá correndo já Tem uma Meu Deus é VSS fazendo O estrago Ah, e agora? Vou pegar as cordas do Spinos Agora a gente tem que ir pra safe Achei Aonde? Atenção Tá aí 305 305 Olha aí Olha aí Ah maldito F*** né Ah não Hummm Ah já vi, tá atrás de lixinha Tá rilando ou tá morto? Rilando É esse mesmo F*** Derrubei Valeu e ainda bem que ele é pra dentro Tô trazendo a curva Consegui Errei Tem um ali Derrubei um, tem mais um Botei Feito Morreu o time inteiro Coisa linda hein Uma arma aí pra ti, tchau Ah Caramba Tem dois na casa das voas aí Onde que tá o Thiago? O cara me matou ali embaixo aí, ó Reto aí Uhum, eu roubei um e tirei um Longe Ali ali ó Uma granada bem atirada é uma coisa né Faz uma diferença né Porra Derrubei 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 dois aqui E o outro vai me matar Esse também aqui na minha frente Ele tá revivendo o outro chave Se tu mirar pra cá de repente A gente tá saindo aí F*** 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 Aí ó, ali ó Caralho, ele se cagou Tem um vindo pela direita, dentro da casa, recuo Ah, eu tava com a vida muito baixa Tô começando a me acostumar com o som Agora hein Tomou uma Derrubei um O outro caiu Tá, tô correndo neles Finalizei um Hum Acho que finalizei outro Sim Ficou granada São dois aparentemente É um v, por favor Ah, tem um outro lá Sim Sim, eu tô ouvindo ele Derrubei um Quase caí Derrubou da direita ou da esquerda? Da direita Droga, é esse que eu tinha visto Ok Tô rilando Neste Ó F*** F*** Não consegue ver, putz Mano o PC ta dando umas travadas O meu deu umas travadas também, essa porra Vai ver porque eu to com 20 abas do Internet Explorer do Chrome aberto Bah, do Internet Explorer meu Deus Quase me assustei aqui Meu Deus, eu destruí os capacetes deles Ué, tem gente ali Bem na beira da casa Valeu Oh, caiu Tropeçou, tem um à esquerda O PC também O Thiago vs um time, é isso que eu to ouvindo? O Thiago não precisa mais jogar com a gente O Thiago Não tem mais um Deus Tem um drop ali Nossa Agora acredita no poder da Vectra ali na tua frente Eles vão te dar a volta pela direita Acho que é melhor tu avançar um pouquinho na tua direita Auuu Puta merda Tem um carro vindo aqui Nevo aqui Direito Da vai, da vai Hey Tava a casa ali Lá no canto Uhum E barco, tinha vindo barco Sim, tá na minha frente Aaaaah, morri. Eu olhei pra casa e quando vi ele apareceu na minha frente. Ele tá fora no muro. Chumbinho, Felipe. Ele caiu direto, velho? Sim. Atira! Derrubei um. Ah, tava cheio. Ai, se fodei, filha do... Eu amo já. Ixi, eu nem vi. Eu achei que fosse safe aqui. Ok. Sim. Não sei se eu pegar o bug não seria uma boa oportunidade de se esconder. Ai, ó. Não, tá. Não é o furado. Não cuida as pedras sem ninguém. Ah, ele táhando sempre para o pôp. Eu tenho o pin? Cadê ele? Cora, cara. Cai pro meu saco de banho. Corre, meu. Run, bitch! Run...